A pedido de alguns clientes meus que comprou semente de rosa do deserto na internet, no mercado livre e eles queriam uma explicação mais ou menos para saber se é a cor que ele comprou ou não. Olha, em primeiro lugar, isso não tem como saber. Geralmente tem muitos picareta aí que vendem dizendo que é uma cor e não é. Um exemplo, uma vagem bota várias sementes, cada semente pode nascer com uma cor diferente, então não tem como saber. A característica mais provavelmente que você vai identificar que elas são diferentes é um exemplo. Essas aqui são, esse lote são meu, eu não compro semente na internet, mas a folha, essa é uma cor, essa é outra, essa já é um formato, aí dá para você ter mais ou menos uma noção que elas vão ser cores diferentes, mas a cor exatamente não tem como saber. Uma que dá para identificar rápido é a rosa do deserto negra. Porque a negra dá para identificar que a folha pequena dela, olha, já nasce com uma cor diferente. Está vendo? Aí essas são mais fáceis de identificar, vou mostrar uma maior. Olha. Essas aqui já dão para identificar que elas vão ser negras. Aqui é uma variegata. Por que variegata? É que ela nasce dependendo, faltando a uma substância que tem, aí a folha dela vai nascer assim. Tem várias variegata aqui, tem essa da folha rosa, tem essas aqui, olha. Não vendo variegata, é um pouco difícil de vocês encontrar. Quem quiser comprar variegata, eu acho quase impossível, pois quem tem não vende. Essas aqui vão fazer parte da minha coleção, tenho mais. Não vendo elas. Essa negra aqui já é maiorzinha. Vou mostrar outras maiores aqui, olha. Outra forma de você identificar a rosa deserto negra é a folha. Ela fica no formato de um coração, olha. Ela vai crescendo, fica no formato de um coração. Essas são as principais características para você identificar uma rosa deserto negra, da flor preta. Tem várias aqui, tem aquelas que, de bebêzinha, as batatas já são mais grossinhas. Tem, ó, sem poda nenhuma, olha só, essa espécie, ela enche de galhos, ó. Tem uma rosa deserto negra aqui, maior. Olha só, olha só, a folha dela é uma espécie de coração e a cor é diferente. Essas são as negras. Então, a negra não tem como enganar. Não sei exatamente o modelo da flor, mas ela é negra. Agora eu vou mostrar para vocês a rosa deserto anaconda. Por que rosa deserto anaconda? Em homenagem àquele filme lá e pelo formato do caldex dela, apareceu com uma... Dá a impressão que é uma cobra, ó. Normal, essa é a rosa deserto anaconda. É uma bebê, uma bebezinha, mas a espécie dela é gigante, é muito grande, ó. A mesma idade, ó, a diferença dessa para a rosa deserto anaconda. Ela está com mais ou menos 60 centímetros. Então, é uma bebezinha. Aqui está uma invenção que eu fiz. Fiz uma trança. Em breve vou ver o resultado dela e vou postar um vídeo. Como é que ela vai ficar. Aqui está a rosa deserto anaconda é gata. A folha dela é diferente. É amarela com verde. A negra, a folha é escura. Aqui está a rosa deserto anaconda. 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 Aqui está a rosa deserto anaconda.